Bom dia pessoal, bom dia pra vocês também Bom dia, bom dia, tá vendo? Meu primeiro bom dia que eu recebi hoje Foi esse café aqui de bom dia Vamos experimentar ele hoje pra ver se é bom mesmo, né? Já, primeiramente que eu tô usando ele E já vou experimentar esse café Já colocando aqui na minha lata Minha lata de café É, bom dia É mamãe, você é Juju É a Juju É a Juju É a Jujuzinha? É, eu sou a Juju Que linda Juju E cadê a priminha? Paulo? A priminha Tica Henrique Versão Brasileira É! Agora vamos pro filme da vida real Versão Brasileira É Betrishma O que? A Bíblia achou A Bíblia achou? Como ele quer Se ele quiser fazer o só parar Ele faz o só parar Ele atrasa o relógio E adianta o relógio Ele tem poder de fazer coisa extraordinária Extraordinária E... Eu sei que a palavra dele A palavra dele não volta vazia Quando eu disse A minha está chegando Por que? Eu estava fazendo um videozinho A pessoa não vigia No braço de atenção Já chega Já Levei ela Depois eu posto lá no grupo Irmã Quando é que eu posto as coisas pessoais no grupo? Gente do céu Quando é? Eu nunca fiz isso minhas coisas pessoais Eu posso até postar desde enquanto um video Quando é Deus falando comigo na palavra Palavra de Deus é uma... Só pra vocês entenderem Cada dia da semana Eu pego uma faxina No alcance da casa Essa semana Foi aqui neste guarda-roupa Deixa eu mostrar pra vocês Limpei tudo Organizei o guarda-roupa Deixei uma parte Pra camiseta Pra shopping Pra valsas enroladinhas Coloquei os livros Na parte de baixo Deixei uma partezinha Para as crianças Quando vêm aqui Coloquei uma partezinha Para perfume E outra para algumas barbitinhas Então esse é um dos quartos da casa Hoje a minha faxina Vai se iniciar Hoje eu vou ficar assim Com essa parte hoje Daqui da cozinha Que é a pia E aquela parte de baixo A faxina vai ser aqui Então pessoal Como eu disse pra vocês Que a faxina vai ser lá Mas vamos dar uma organizadinha Primeiro Já limpando a mesa E forrando bonitinho Pra dar uma aparência legal Pra gente ficar mais um pouquinho animadinha Quando essa forrada Já rindo primeiro Já organizando primeiro Eu posso tirar a mesa A panela e o pano Pra organizar Pra assistir alguma coisa Jogadinha no canto No chão No sapato Eu vou limpar 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 Mais organizadinha Terminei a minha pia Pessoal Olha aquela bagunça De louça Terminei a minha pia E aquela panelinha preta Que eu mostrei pra vocês É Olha aqui Ela Deixa eu ver se eu consigo Aqui pessoal Ó Ela tava preta Vocês lembra? Então gente Eu terminei aqui a bagunça Limpei o fogão E Só que os dias Eu tenho que trocar uma colada Porque vai caindo sujeira E vai ficar uma noça calhada A piscina tá ali sambando E eu deixo a toalha dobrada aqui Pra que? Porque aí a minha pia Ela é um pouco pequena Aí as vezes é muita louça Então eu vou Coloco as vasilhas Aqui em cima da mesa Aí eu deixo escorrendo Aí eu vou seco E guardo no armário Gente Agora Eu vou Começar aqui gente Olha aqui Já estamos vindo daqui pessoal Meu Deus Tá Ridículo Priscila não para de sambar ali Gente do céu Priscila tá sambando Não para de sambar E aí você já sabe né Gente Todo o farulho vai sair no vídeo Chega Chega Priscila A situação A situação Está Está Horrível Gente Então vou começar Isso aqui Tirando tudo isso aqui para fora Tirar essas coisas aí Agora vou colocar lá para trás da casa Vidro de óleo Que eu tô ajuntando aqui para fazer sabão Tirar umas sacolas que eu guardo para colocar lixo E vou deixar bem pouca coisa Porque esse vidro é transparente gente Aparece tudo lá de fora Fica ridículo gente Então eu vou iniciar o meu serviço E vou mostrar para vocês como que ficou Porque se eu for mostrar para vocês detalhado Demora demais E eu não gosto Meu almoço simples Hoje é um arrozinho Já coloco o alho A água já perdeu Deixo o alho pitando Enquanto isso vou lavando o alface né O alface coloca o vinagre Já vai lavando bonitinho Agora vamos mexer o arroz E vou cortar também já o tomate Preparando a salada Deixando tudo prontinho aí né Enquanto o arroz vai secando A salada também já está pronta Agora é só temperar o bife também Coloca aí o vinagre Coloca o sal temperado Aí vamos colocar também Um pouquinho de orégamo E os três alhos aí amassados né Para ficar bem temperadinho esse bife A panela já está quente Coloca aí para fritar tudo Ceboladinho Bem encoradinho Maravilhoso Eu sei que você gosta Hum saboroso né E se você gostar gente Desse almoço simples Não esqueça de deixar o seu like ok Vamos saborear Priscilinha também está aqui do lado Já vai comer um pedacinho Hum está gostoso Priscila Estou aqui terminando De lavar aqui a minha pia Está bem sujinho hein Mas agora vou lavar essas coisas Organizar e colocar embaixo Então gente a segunda etapa aqui da faxina Como eu disse Eu finalizei hoje Que é a segunda etapa né Do quarto como eu disse Passei para a cozinha E a minha prioridade aqui Era fazer uma faxina debaixo desse armário aqui Que estava muito bagunçado Muita mistureira Muita coiseira E aí Graças a Deus lavei por dentro as coisinhas Está tudo limpinho Organizei Tirei aquela sacaiada De sacola Que vai vindo de mercado E vai ajuntando E aqui é só colocar umas Mas é Essas coisas assim né Material de limpeza E coisas que a gente vai guardando né E as vezes é óleo Que a gente vai ajuntando Coisa de cozinha Algumas ferramentas também eu guardo aí A pia está limpa A pia está limpa E aí E aí gente Eu vou dobrar continuidade Amanhã Hoje eu vou dobrar essas roupas aqui Mas não vai ser nesse vídeo de hoje Vou dobrar essas roupas Guardar E amanhã eu vou dar continuidade né Vou fazer a faxina no meu quarto Vai ser neste quarto aqui Está bem bagunçado Mas vai ser em outro vídeo Então se vocês gostaram aqui Da minha organização É Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva É Ativa todas as notificações né Para o YouTube entender que você Está gostando do vídeo Vai mandar mais E vai enviar todos os trabalhinhos Todos os vídeos que eu tiver Que eu enviar né Desculpe aí Porque eu ando Um pouco cansada para falar né E eu vou finalizar aqui Pessoal Com esse espetáculo aqui Parecendo uma onça pintada Em cima da cadeira Uma maior tranquilidade Duvido Foi É Desse jeito Todo dia eles ficam Eles vêm aqui Eles vêm aqui Parece uma onça Tá vendo Aí Então é isso gente Fica com Deus no abraço Tchau Tchau Tchau